e aí rapaziada beleza tudo bem com vocês aí tudo joinha rapaziada eu vou estar atualizando um vídeo que eu fiz um tempo atrás aí no balcão fiz um balcão em capil de marrom só que a lateral dele é meio marrom e vou estar deixando branco junto com a parte da frente que é toda branca as portas as gabetas são brancas na lateral do forno colocar uma moldura branca também tá colocando a moldura branca na lateral tá deixando branco também fazer um equipamento na lateral deixar branco eu pedi para vocês aí mete o dedo no like aí inscreve no canal hein tamo junto e acompanha comigo aí e agora vai ser a finalização do balcão junto a pia de marrom beleza tamo junto fico com Deus a todos aí eu vou mostrar para vocês aí no vídeo aí vocês acompanhem comigo em as partes que eu vou estar fazendo as notificações aí beleza depois no final do vídeo vai ser finalização como é que ficou beleza não esquece deixa o like se inscreve no canal aí tamo junto bora pro vídeo então rapaziada eu vou trocar essa lateral colocar branca essa frente aqui do forno vocês podem ver tá sem nada ainda eu vou colocar a moldura aqui do lado tá fechando as laterais do forno essa mangueira aqui eu vou tirar daqui eu vou colocar aqui em cima vou tirar aqui de trás beleza e aqui eu vou colocar a moldura para ficar tudo branco igual aqui vai ser uma atualização no vídeo aí vocês acompanham comigo aí e essa aqui é a moldura eu vou colocar aqui colocar aqui no lado do forno ficar tudo igual eu vou colocar a potinha de novo aqui e vou estar colocando a moldura vai ficar tudo igualzinho lembrando que essa lateral aqui eu vou deixar branca também e eu vou estar mostrando pra vocês aí assim que eu colocar eu vou mostrar pra vocês o furo eu furei aqui e furei aqui também vou estar parafusando por dentro para não poder estar prendendo a moldura do forno e aí eu vou colocar aqui preso e tentar focar aqui eu coloquei a portinha aqui coloquei o a moldura ficou branquinho e eu vou tá prendendo a por dentro ali na parte de baixo e aqui eu prendi por dentro parafuso aqui um parafuso aqui e um parafuso aqui vou tá prendendo as lateral também aqui com as cantoneiras vinha as cantoneiras pequenas vou mostrar pra vocês isso aqui é as cantoneiras que eu vou colocar na lateral e botar parafusando elas aqui embaixo aqui nesse cantinho aqui para estar ficando fixo e aí eu vou mostrar pra vocês uma de um lado e outra do outro em cima já parafusei e aqui são os parafusos pequenos tá cabeça chata eu vou mostrar pra vocês hein vou colocar aqui vou mostrar pra vocês lembrando que aqui é o forno aqui eu vou trocar puxador vou colocar mais para cima e já deixa seu joinha aí se inscreve no canal aí beleza tá bom gente eu já coloquei as cantoneiras aqui já estão preso aqui ó desse lado de cá e desse outro lado aqui também tá preso dos dois lados lembrando que aqui em cima também tem dois parafusos um do lado do outro do outro tá preso já essa moldura e ficou assim a moldura do forno o portinho aqui eu vou colocar o puxador mais para cima ali eu já troquei a mangueira coloquei ela lá em cima tirei ela de trás do forno e galera aqui embaixo então rapaziada é isso aí porque o forno a moldura do forno aí ficou tudo branco e tá focar ficou tudo branquinho moldura só colocar o forno no local aí ficou assim ó o forno com a moldura do lado e o balcão todo branco e aqui dentro a mangueira ficou lá em cima tirei ela de trás do forno e ali a tomada beleza espero que vocês estejam gostando aí essa é a parte 2 do vídeo que eu fiz essa lateral aqui ela tá marrom ainda e aqui ficou branco o puxador eu coloquei mais para cima na gaveta de temperos tá tudo branquinho espero que vocês gostem vejam aí como é que ficou eu vou tá fazendo aquela lateral lá e vou mostrar pra vocês a lateral branca também pronto gente já fiz a lateral a lateral tá branquinha agora também eu vou terminar de colocar o trilho da gaveta ali colocar a gaveta no local e assim ficou todo branco vou colocar a gaveta aqui no local e a lateral branquinha também ficou o balcão todo branco ficou assim aqui já tá finalizado aqui já tá finalizado espero que vocês gostem aí esse foi o projeto da pia do mármore com cooktop a moldura do forno aqui eu coloquei mais pra cima ficou tudo branquinho aqui é o fogão a cuba e a pia tá lateral branca também ficou branquinho lateral e tá finalizado esse projeto já não preciso mexer mais e já está pronto beleza espero que vocês gostem aí compartilha o vídeo aí tamo junto foi assim que a gente quis o projeto e assim finalizamos tranquilo já vou pedindo pra vocês aí vocês deixem o like aí se inscreve no canal aí beleza compartilha o vídeo aí projeto finalizado e acabado esse é o projeto abraço a todos aí fiquem com Deus a todos e aí o o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.